Fala família, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Família, vamos continuar com a série No Barão. Família, muito, muito obrigado pra quem tá acompanhando. Pra quem não tá acompanhando ainda, vou deixar aqui nos cards. Pra você não perder nenhum vídeo. Pra quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Ative o sininho e se inscreve. Vamos lá, família. Tá do mesmo lugar onde eu parei. Vambora, vambora. Ixi. Que vez eu vou escorregar. Olha, se eu continuo ia cair ali. Nossa. Que joguinho sem vergonha, mano. Opa. Olha lá, tiazinha. Tá, beleza. Show de bola. Pô, sacanagem que... O jogo ele tava em espanhol da última vez, né? Olha um save aqui. Olha que maravilhoso. Ah, eu não posso tocar. Lê, né? Se eu terminasse de ler, ia tá escrito DANGEL. Tô vendo que eu já vou morrer. Até pra lascar, mimimim. Só que essa palhaçada de... Ai, Deus do céu. Ai, ai, ai. Vou morrer aqui. Put... Ai, meu pai do céu. Acho que aqui dá um save, né? Ai. Ai. Sai daqui. E agora, e agora, e agora. Tá lá? Sobe. Ai, olha que jogo de uma ego. Por que você tá brava comigo, pô? Ai, meu Deus. E agora? Tô ligado aqui. Ai, eu vou morrer. Ai. Ai, Deus do céu. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Mano, vou ficar... Ai. Porcaria. Acho que esse negócio nem ia andar, mano. Ai, caramba. Vambora, vai. Acho que eu tenho que ir rapidão. Passar pra outra parte já. Ai, ai. Ai, meu pai do céu. Ai. Ai, meu Deus. Ai, não posso morrer aqui, não. Ai, o save. Corre. Uh. Ai. Para. Oxi. Tá maluco? Vambora. Se tem um save aqui, já tá... Ah, eu tenho que... Ai. 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 Ah, não daria mesmo, né? E aí? Tem alguma coisa ainda, não é? Nem é à toa aqui. Ai. Uuuuhu. Ai, Deus. E agora? Para baixo? Não. Olha que jogo safado, mano. Nossa, pera. Porcaria. Porcaria. Vamos lá. Ai, nossa, do que sério? E aí? Malandro, você já tinha... Peraí, ela não vai atacar mais? Não vai, né? Ó, olha... E aí? Vou ver... Vou botar minha taquinha aqui... Pra baixo agora, né? Nossa Senhora! Ah, tem um negócio ali, ó... Meu Deus! Toca esse sininho! Glória a Deus! Uff! Ó, tem um negocinho ali embaixo, ó... E agora? Tem um negocinho ali? Acho que vai ter... Algum lugar que eu vou ter que... Diminuir essa água aqui... Água... Ah, tá... E aí? Vamo lá... 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 Ah! Deu uma testada... Hahahaha... Hahahaha... Deu uma testada no negócio... Vai... Pulei... 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 Já era! Fácil! Easy! Easy game! Vem aqui... Pulei... Pulei... Ah, tá... Esse pá eu vou ter que... Dar o raiozinho pra abrir aqui... Ah... Tinha água, hein... Caraca... Vamo fazer pra cá... Fechou... Vambora... Galera... Quem puder já deixar aquele like... Se inscrever no... Ah, xixi... Ah, tá... Se inscrever no canal... Eu agradeço muito! E aí? E agora? Não é aqui? Ué... Ah, será que eu vou ter que ir ao contrário? Não... É... E agora? Se eu girar... Deixa eu ver... Ah... Tá... Cipar esse daqui, ó... Acho que eu manjei... Vamo deixar meio... Meia água... Porque aí o negocinho vai tá boiando... Tá ligado? Ah... Obviamente eu ia errar, claro... Não tenha dúvida disso, né? Tá na metadinha? Fechou... Vamo lá... Deixa eu ver... Beleza... Shhh... Ai... Ah... Vai tá aí... Ui... Não é isso? Nossa... Agora é voltar... Ai, ai, ai... Ai meu pai do céu... Devagarzinho... Sim... Espera aí... Só... Bora... Pra cá, né... Agora... É óbvio... Vambora... 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 Lá vem esses balão chatos de novo, mano... Ô meu senhor... Jesus... Opa... Não, mas... Olha que jogo sa... O jogo miserável mesmo... Viu mano... Ô, tá valendo o bagulho... Você quer que eu faça o quê? Nossa... Que jogo otário, velho... Ai... Dei uma testada no bagulho de novo, mano... Nossa... Que... Não... Aí... O jogo ali me trova mesmo... Pediu pra mim... Dei o bagulho... Parei pra ler... Enquanto isso... Ah... Que... Palhaçada... Agora o bagulho ia ficar louco... Ó... Ó... Ai... 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 Eita... E agora? Ah tá... Ai Deus... Senhor Jesus, vai... Ah... Aaaaaaac... Nossa... Que jogo trouxa mano... Eu não vi mano... Ô... Mas, rapaz... Claro, como que... Como que cê vai ver o bagulho? Olha a parte... Meu Deus Ai, um save ali Ai, eu dei na... Olha, olha Foda de contexto Nossa, eu dei uma testada no barco Então, vambora, vai Ai, mas nossa, velho Pô, finalzinho, velho Caramba, tá tão perto Mano, eu fugi Ah, vai se lascar Deixa eu ver Ai, um Aê Galera, eu acho que eu já vou ficando por aqui Muito, muito obrigado pra quem assistiu até o final Quem puder compartilhar com os amigos Eu agradeço Curtir o vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo Minhas redes sociais estão aqui embaixo também Pra quem quiser Seguir lá Não vou achar nem um pouco ruim Família, muito obrigado de coração Até a próxima Valeu, falou e foi Tchau Tchau Obrigado.